E aí galera, beleza? Eu sou Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal Vlatec. O Reilo Solar LS05, assim também como o Mi Bro Airwatch, estão em uma faixa de preço muito próxima. Qual será que vale mais a pena dos dois? É o que eu vou te contar no vídeo de hoje. Sapeca a vinheta! Se você é novo por aqui, já te convido a se inscrever nesse canal, ativar o sininho de notificações e também, se você já é da casa, deixa o seu like. Se você se interessar por qualquer um desses dois smartwatches, tem links deles aqui na descrição, dá uma olhada. Pra você que é novo aqui no canal, eu vou te explicar como é o comparativo. Eu passo por tópicos e dou um ponto pra um dos dois aparelhos, ou então dou um empate. No final a gente vai ter um campeão, ou possa ser que termine empate, não sei. E eu vou falar pra vocês qual seria a minha escolha. Começando aqui no tópico design, os dois smartwatches são muito parecidos. Podemos dizer que a cara de um é o focinho do outro. Os dois tem uma borda circular preta no centro da tela. Eles dois também tem um frame em metal. A diferença por aqui, galera, vai ser bem sutil. Pro lado do Mi Brow Airwatch, a gente tem um frame com a pegada mais quadrada. Enquanto que aqui no relo solar, nós temos um frame em metal com a pegada mais arredondada. A parte de baixo do relo solar tem uma textura, enquanto que a parte de baixo do Mi Brow Airwatch é mais lisa. Aqui na pulseira do relo solar, nós temos os buracos de encaixe mais amplos. Enquanto que no Mi Brow Airwatch, nós temos duas travas. Galera, o botão do relo solar, como vocês podem ver, ele é mais colado ao corpo. Enquanto que do Mi Brow Airwatch, ele já é mais solto. Temos uma maior protuberância. Agora aqui, foi mal aproveitado, porque a relo poderia ter colocado um scroll nesse botão aqui. Justamente porque o menu de aplicativos do Mi Brow Airwatch é circular. Então foi muito mal aproveitada aqui essa parte. Aqui no Mi Brow Airwatch, nós temos um detalhe para os conectores. Enquanto que aqui no relo solar, nós não temos isso. Eu fiz um esforço enorme para poder encontrar essas poucas diferenças neles. Mas se você olhar para os dois com a tela bloqueada, eles são muito parecidos. Olha aqui a tela do Mi Brow Airwatch, bloqueada. E olha aqui agora a do relo solar. Cara, praticamente a mesma coisa. Nesse tópico, vamos de empate. Vai um ponto para cada um deles. Apesar da tela do relo solar parecer maior, como vocês podem ver aqui, ela tem o mesmo tamanho do Mi Brow Airwatch, que no caso é de 1.28 polegadas. A diferença, galera, é que o aproveitamento do Mi Brow Airwatch é melhor. Ele chega a ser de 95%. Temos aqui também a mesma resolução, que é 240x240. E também a mesma tecnologia de tela, TFT, para os dois smartwatches. Então aqui é assim, no meu pulso que é mais fino, eu achei que o Mi Brow Airwatch fica bem mais elegante. No caso do relo solar, ficou um pouco avantajado demais. Mas tipo assim, no pulso de uma pessoa que é mais espesso, o relo solar vai melhor. Então aqui é mais um tópico que eu vou dar empate para os dois smartwatches. Chegando agora no tópico bateria, o Mi Brow Airwatch tem uma bateria de 200 mAh. Enquanto que o relo solar tem uma bateria de 340 mAh. Isso pode até ser a explicação dele ser maior do que o Mi Brow Airwatch, mesmo que os dois tenham o mesmo tamanho de tela. E deixando com que o Mi Brow Airwatch tenha o melhor aproveitamento dessa tela. Nem sempre a quantidade de bateria quer dizer autonomia. Mas esse caso aqui quer dizer sim, e com força, galera. Em stand-by, o relo solar suporta 30 dias e o Mi Brow Airwatch 25, segundo a Mi Brow. Porque aqui pelos meus testes, eu acho que nem chega a isso não. Com monitoramento cardíaco automático, em que seus batimentos são analisados de hora em hora, você tem uma autonomia de 15 dias de bateria aqui com o relo solar. Isso segundo a Relo. E segundo a Mi Brow, 10 dias aqui para o Mi Brow Airwatch. Galera, pelos meus testes aqui, é o seguinte. Esse daqui ainda tem uma bateria boa, só que essa bateria se torna ruim na frente do relo solar. Para vocês terem uma ideia, o Mi Brow Airwatch chegando ali com 30% de bateria, você fecha o olho e rapidamente ele vai descarregando. A minha única aposta para que isso aconteça é a baixa eficiência do chipset dele. Que é o MediaTek, assim também como o do... Então aqui pelos meus testes, ele vai durar ali em torno de uns 8 dias. 10 eu creio que não chega a isso não. Isso conectado no Bluetooth com o smartphone. Só para vocês entenderem. Eu já carreguei 3 vezes o Mi Brow Airwatch, desde que eu fiz o unboxing dele. Enquanto que o relo solar, eu carreguei nenhuma vez. E vamos olhar agora a bateria dos dois aqui. Aqui ó, nós temos 51% aqui para o lado do Mi Brow Airwatch. E temos aqui, vamos ver, 40% para o lado do relo solar. Sendo que eu não carreguei ele e esse daqui eu carreguei 3 vezes. Ah, e só para constar. Durante o período de testes, eu usei os dois smartwatches ao mesmo tempo. Então aqui não tem conversa. No tópico bateria, o ponto vai para o relo solar. Os dois smartwatches contam com certificação IP68. O que permite você submerger esses dois aparelhos em uma profundidade de até 1,5m, durante 30 minutos. Ah galera, mais detalhes sobre a certificação IP68. Em todos os aparelhos, smartwatches, smartphones... Até hoje eu não ouvi nenhuma empresa que se pronuncie falando que a garantia cobre danos por água. Mesmo ele tendo a certificação IP68. Então cuidado com qualquer um desses dois smartwatches. Os dois smartwatches contam com 12 modos de esportes. Eles têm monitoramento cardíaco, monitoramento de sono e o touchscreen deles tem a resposta praticamente igual. O sistema do Mi Brow AirWatch tem mais funções do que o relo solar. O relo solar já é mais cru. Para efeito de comparação, seria como se eu tivesse aqui um Android modificado do lado do Mi Brow AirWatch. E aqui eu tivesse o Android da Google mais puro aqui para o lado do relo solar. Por exemplo, uma função que está bem presente nos smartwatches é você usar ele como obturador da câmera. Isso nós não temos no relo solar, mas temos aqui no Mi Brow AirWatch. Qualquer um dos dois aqui podem controlar o seu aplicativo de música. E uma vantagem aqui para o lado do Mi Brow AirWatch que pode fazer com que você compre ele é que o Mi Brow AirWatch tem português, enquanto que o relo solar está restrito apenas ao idioma inglês. Galera, quase que eu ia esquecendo de falar para vocês. Outra informação muito importante. Você consegue colocar qualquer papel de parede aqui no Mi Brow AirWatch. Inclusive, os que já vêm nele são bem mais bonitos do que os que já vêm aqui no relo solar. E aqui é o seguinte, no relo solar você vai ficar restrito só às watch faces que já vêm no smartwatch. Então, por essa série de fatores, no tópico sistema eu vou dar o ponto aqui para o Mi Brow AirWatch. No tópico preço nós temos um empate, galera. Porque apesar do preço deles oscilar muito, a diferença é pouca. Às vezes um está mais barato, às vezes o outro que está mais barato. Tanto se você importar, como também se você quiser comprar aqui no Brasil. Então, nesse tópico vai um ponto para cada um deles. Chegamos aqui ao final do comparativo e eu vou dar o resultado final para vocês. O Mi Brow AirWatch tem mais funções. Mas o relo consegue te entregar uma bateria bem melhor, te fornecendo funções essenciais. Aqui no relo solar eu nem penso na questão da bateria ou em carregar o smartwatch. Enquanto que aqui no Mi Brow AirWatch ele me faz pensar nisso por mais vezes. E no final do comparativo, cada um deles terminou com 4 pontos. Então, pela primeira vez na história do canal Vila Tech, em um comparativo, nós não temos um campeão, temos um empate. Mas claro que eu não gosto de ficar em cima do muro. E eu vou falar para vocês qual seria a minha escolha. A minha escolha seria o Mi Brow AirWatch. Porque ele tem mais funções, tem idioma em português. E também é mais personalizável, porque eu posso colocar qualquer papel de parede aqui. Fora que essa watch face que já vem nele, cara, deixa o smartwatch muito estiloso. Olha aqui ó, é a minha favorita. Se você tem mais alguma dúvida sobre qualquer um desses dois smartwatches, você pode utilizar o campo de comentários ou me procurar lá no Instagram. Me segue e manda tua pergunta lá pelo direct. Que eu vou tentar te responder o mais rápido que eu puder. Para economizar suas compras online, é só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto e ofertas diárias. E para você não perder mais nenhum comparativo aqui do canal Vila Tech, é só você clicar nessa bolinha que acabou de aparecer aqui agora. Clica aí mesmo no seu smartphone e vem se inscrever aqui no canal. Vou deixar também mais dois vídeos de bônus aqui ó, para você. Galera, o comparativo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Vou sair fora agora, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!